E aí, galera, e bem-vindos a mais um episódio de Vazou o que Sabe, né? Padrãozinho, como a gente sabe que ia acontecer já a Nintendinho aí, sempre protegendo seus jogos com aquele gosto maravilhoso, né? Mas, galera, Pokémon Legends Arceus já vazou na internet aí antes do seu lançamento, né? Lançamento oficial que seria aí no dia 22 de janeiro de 2022, esse mês aí, e vazou aí praticamente 10 dias antes do lançamento, como que foi nos últimos jogos aí que teve, né? Da Nintendo, certo? Então, a questão é o seguinte, tá rodando ou não nos emuladores aqui, tá? Bom, ele abre tudo legalzinho ali e tal, só que tem alguns probleminhas com softlock, algumas coisas não estão sendo renderizadas adequadamente, né? Tá rodando, tá ok, mas só que tem muita coisa pra ser resolvida aí desses probleminhas, tá? Acredito que depois do dia 28, depois do lançamento do jogo, o jogo pessoal do Yuzu ou Real Jinx, né? Que são os dois emuladores de Nintendo Switch que a gente tem atualmente, vai começar a dar mais atenção aí pra melhorar o game e outras coisas no emulador, certo? Mas é só pra avisar vocês aí que já tá rolando na net esse game, aqui eu não posso postar imagem de nada, não posso postar gameplay de nada, eu cheguei a testar aqui, entendeu? E provavelmente no dia do lançamento eu trago alguns testes ou lives pra vocês aqui oficialmente, beleza? Pra quem se pergunta onde que tá o jogo, né? Dá uma passadinha no Discord do canal, certo? Lá tem as informações que vocês precisam, beleza? E pra vocês testarem na máquina de vocês aí se tá rodando ou não, beleza? Então é isso, né pessoal? Mais um vazamento toperson aí, e quando vier o Legend of Zelda Breath of the Wild 2, né? A gente vai jogar aí 10 dias antes do lançamento. Tomara que esteja bem renderizado, né? Só a esperança que consome aqui, tá? Mas só pra dar esse aviso pra vocês, peguem o jogo lá no Discord e sejam felizes, beleza? Tamo junto, mano! Depois eu trago mais testes e vídeos pra vocês, um grande abraço! Ah, e lembre-se sempre aí de utilizar, né, o jogo nas últimas builds de ambos os emuladores, tá? Tanto a do Ryojinx quanto as Early Access do Yuzu, tá? As builds mais atualizadas possíveis, né? Com as Prod Keys mais atualizadas possíveis pra não ter nenhum problema maior que esses que eu citei no vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.